Brasil está continuando a me surpreender Até depois de 3 anos morando aqui Eu ainda estou encontrando as coisas Que eu penso que... Ué? Quando você é gringa e você pensa que Provavelmente eu já entendi como que é tudo aqui De novo aparece alguma coisa nova Especialmente alguma coisa nova pra você Se você está da Rússia Debates? Sério? Sim, sim, eu entendo que é um assunto bem peculiar Que cada um tem sua opinião Tem suas preferências E na verdade é uma coisa bem importante Sobre o futuro do país Coisa séria E por isso eu também gostaria de dividir a minha visão Porque eu assisti esses debates E várias coisas lá me deixaram Com boca aberta, literalmente E eu não consigo me segurar Bora, bora falar sobre isso, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rússia Que estuda português e a vida dos brasileiros E mais ou menos uma semana atrás Na vida aqui no Brasil Começou a acontecer alguma coisa muito nova Eu tava de boa assistindo alguns vídeos no YouTube Aproveitando E apareceu o anúncio Como os anúncios existem no YouTube, né? Apareceu um anúncio De um dos candidatos para eleições presenciais E o que a gente faz geralmente É como os anúncios no YouTube, né? Pular o anúncio Pula não, gordo Tô falando pra você, ui Acho que essa foi a primeira vez Eu não pulei Eu assisti até o final E até queria tirar foto Pra mandar pra alguém Pra perguntar o que é isso Isso na verdade Isso existe É propaganda De um candidato Para ser o presidente Eu não consigo nem achar as palavras Como isso me surpreendeu Porque eu nunca vi isso Na toda minha vida Eu até falei pra vocês Sobre isso no meu Instagram, né? Tipo Gente, olha só O que está passando A gente não tem isso na Rússia Nunca vi antes E vocês me perguntaram Como assim vocês não têm? Ah, tenho a mesma pergunta Como assim vocês têm? Aproveitando o momento Você também Não se esqueça Se inscrever no meu Instagram Às vezes a gente abre lá Uns assuntos bem peculiares É muito interessante Isso aproveita Então sim Começou com isso E isso é verdade Não tem nada assim na Rússia Eu lembro que existia Alguma propaganda política Nos anos 90 Provavelmente Mas não do presidente Não, não, não Não jeito nenhum Mas alguns partidos Mais ativos No nosso congresso russo Passou Uma, duas ou três partidos Tinha algo assim Mas, gente É 20 anos atrás Pode ser mais do que 20 Mas vocês não separaram Com alguns anúncios No YouTube No domingo Aconteceram As debates E sabe o que me mais Surpreendeu nisso? Que vocês têm debates Para escolher o presidente Tem candidatos E eles Falam Um com outro E até Fazem perguntas E tudo isso Ao vivo Não é gravado Porque antes Eu perguntei Meus amigos Vamos fazer alguma coisa No domingo Mas todo mundo Foi tipo Muito eletrocrutado Sobre os debates Todo mundo vai ficar Em casa Assistir debates Olha Não, não, não Sair nesse domingo Não Bora assistir Eu não vou não E eu não podia acreditar É tipo Eu ouvi que O presidente vai ser Lá do Alto Brasil E outros candidatos E tudo ao vivo E eles vão falar Entre si E eu fui meia Empolgada É tipo Sério Eu nunca vi nada Assim na vida Eu não quero perder isso Quero assistir Gente Experiência Única Juro pra vocês Claro que eu não Uma cidadã brasileira Eu não tenho Direito pra votar Mas Assistir mesmo assim Como as pessoas Conversando Entre si Tem alguma polêmica Eles tentam Resolver Algumas questões Várias questões Que foi bem difícil Entender Porque é claro Que eu nunca tinha Ainda experiência Nos assuntos Des econômicas E alguns outros Então algumas palavras Eram bem difíceis Pra entender Mas o assunto Geral foi bem claro Foi muito interessante Assistir isso É como se fosse Um Game of Thrones Na vida real É claro Que eu estou comparando Tudo isso Com a realidade Que eu marei Toda minha vida Na Rússia E o que está acontecendo lá Como eu estou Muito surpreendida Realmente Provavelmente Vocês podem entender Que lá As coisas não funcionam Assim Eu nem consigo imaginar Que a presidente Vai aceitar Participação Nos debates Eu nem consigo imaginar Que alguém vai organizar Os debates E isso não vai ser O presidente Eu acho que é o presidente Na minha realidade Foi assim Sempre que é o presidente Quem decide A gente vai ter debates Ou não As jornalistas Vão chegar Ou não Alguém vai fazer Perguntas Ou talvez não E isso foi muito diferente Aqui Todo mundo conversou Com todo mundo Tipo Como se fosse Se vocês realmente Têm política E realmente Têm alguma competição E as pessoas Conversam entre si Isso é muito legal Não sei se vocês Sentem Esse privilégio De ter Opções De ter Escolha De realmente Participar No futuro Do seu país Isso é muito legal Eu estava assistindo Isso como se fossem Os Jogos Olímpicos Meu Deus O que ele vai dizer O que ele vai responder E agora E agora E agora Porque isso foi Para mim Pela primeira vez Pela primeira E outra coisa Que eu Como eu já falei Que tinha jornalistas Que não só Os candidatos Fazeram perguntas Um para o outro Mas também Tinha as perguntas Independentes E sabe o que mais? Eu fiquei curiosa E não Podia acreditar Que parece Que essas perguntas Que os jornalistas Fizeram para os candidatos Eles não eram Preparados Com a antecedência Parece que Os candidatos Não sabiam Essas perguntas Antes E algumas Estavam respondendo E imediatamente Na hora Criaram uma resposta Eu não sei Na verdade Se foi assim Eu tinha essa impressão Me fala nos comentários Porque Mesmo se a gente Tem algum discurso Do presidente Na Rússia É tudo Ou gravado Ou preparado E se vai aparecer Algum jornalista Aleatória Fazer alguma pergunta Que ele quer Alguma pergunta atual Ou que ele Presenta Alguns problemas Eu não sei Nem se esse jornalista Vai conseguir Chegar Entrar na sala Eu tinha essa impressão Que tudo é de verdade Que as pessoas Respondam as perguntas Na hora Eles precisam criar Resposta Isso foi muito legal E a coisa principal Que foi muito legal E me deixou Com boca aberta É que tinha Candidadas Mulheres E não só uma Tinha duas E elas falaram Muito E muito legal Eles tinham Algumas ideias Algumas coisas Preparadas Dividiram E eram bem respeitosas E isso foi Também bem legal Para mim Imaginar Uma mulher Como presidente Do país É Só algum futuro Muito Moderno E muito futuro Na Rússia atual Eu não consigo Imaginar isso Mesmo no passado A gente tinha Alguns políticos Mulheres Até alguns Céculos atrás A gente tinha As imperadoras Mulheres Mas Ultimamente O nosso governo Mudou Muita Estratégia 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 Como rei em português Em grego Estratégia Política Política do governo Que é Tudo Mais Nas mãos Dos homens E Essa separação Agora Muito Claro Não Governou Russo E mesmo Tinha Algumas Mulheres Na Política Que Eram Poderosas Legais Podiam Falar Alguma Coisa Não Aconteceu Vamos Dizer Assim Não Aconteceu Então Para mim Como Alguém Da Rússia Foi Muito Interessante Ver Que Tem Candidatos Diferentes Gêneros Tem Homens Tem Mulheres Todo Mundo Fala Tem Jornalistas Tem E Tudo Isso Dá Impressão De Credibilidade Para O Processo Próprio Eu Acredito Que Realmente Se Eu Podia Avatar Eu Podia Ouvir Escolher E Ir E Votar E Meu Voto Seria Alguém Realmente Vai Contar Meu Voto Isso Impressiona Muito Eu Não Sei Se Vocês Se Sentem Orgulhosos Que Você Tem Essa Possibilidade Que Tudo Isso Funciona Nesse Jeito Mas Acredita Tem Muitos Países Nesse Mundo Que Não Tem Tudo Isso E Por Isso Existem Pessoas Como Eu Que Nunca Vi Nada Assim Que Depois Fica Surpreendida Com Boca Aberta Assistindo Os Debates Do País Onde Você Nem Pode Votar Mas Como Você Nunca Viu Antes Isso Na Sua Vida Para Você Vai Ser Isso É Como Melhor Filme Do Mês É Tão Interessante Porque É Muita De Verdade Isso Aí Mais Uma Coisa Bem Curiosa Que Realmente Surpreende No Brasil É Claro Que Eu Não Sou Especialista No Assunto De Política Principalmente De Política Brasileira Eu Nem Conheço Os Candidados Tanto Mas Só Para Ter Experiência Para Ver Como Isso Acontece Isso Foi Muito Legal Muito Interessante Gente Fala Nos Comentários O Que Você Que 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 Obrigado.